É esse fantástico cronógrafo da linha Esportes da Oriente. Um modelo versátil, que fica muito bom para usar tanto no escritório, quanto em uma ocasião mais casual. Esse relógio é todo confeccionado em aço inoxidável. É um relógio notável, tem um acabamento muito bom, sensacional. E tanto a caixa, quanto a pulseira dele, é feita em aço inoxidável. A pulseira desse relógio, ela tem um acabamento sensacional. Com esse polimento acetinado e os detalhes polidos. O fecho é do tipo Diver. Conta com a assinatura da marca. A coroa dele é do tipo Push. Também apresenta aqui a assinatura da marca. Caseback é rosqueado. E esse relógio, ele é resistente a 100 metros. É uma vedação muito resistente. Essa vedação, ela permite que se tenha um contato intenso com a água. Então, além das atividades do dia a dia, ela permite que você faça o uso na piscina. Lembrando que sempre que for entrar na piscina ou mar, certificar que a coroa está corretamente engatada na caixa. E logo após o uso, lavar o relógio em água corrente. Tirando toda a sujidade. O vidro é feito em cristal mineral. E o mostrador desse relógio, ele é sensacional. Ele é caprichado. Ele é um mostrador limpo. Com aspecto clean. O que torna o relógio muito harmonioso. Esse modelo, ele possui os indexes e os ponteiros com luminosidade. O que garante uma leitura das horas durante o dia e durante a noite. Possui o calendário mensal posicionado entre 4 e 5 horas. O calendário militar, nas 12 horas. E o cronógrafo, que conta até 30 minutos. Quando eu pressiono o botão A, os segundos do cronógrafo começam a contar na posição 6. E os minutos do cronógrafo na posição 9. Para zerar, basta pressionar novamente o A e zerar com o botão B. O preço sugerido desta máquina, R$ 918. Entretanto, nesse modelo, nós conseguimos uma condição especial. Consulte o nosso site. E aí Tchau. Tchau.